Estamos ainda na Praça da Sé, lá na frente nós temos a Igreja Matriz, a Catedral da Sé, fundada em 1537, 37 anos após o descobrimento do Brasil. A igreja, ela tinha uma torre, porque era construída em estilo barroco, mas depois que foi queimada em 1631 pelos holandeses, no período de reforma daquela igreja, ela passou por outras reformas, saindo do estilo barroco, passando pelo estilo neobarroco, neogótico. Agora vocês veem que ela tem duas torres, um estilo maneirista. Nesse circo que vocês veem aqui, próximo a este prédio que funciona a caixa d'água da cidade de Olinda, que está atualizada aqui para que a água flua com as pressões para os barros da parte baixa, aqui nós temos, nesse ponto, um detalhe interessante. Não agora por causa da pandemia, mas aqui sempre aos domingos, acontecia nesse espaço apresentações de frevo, capoeira e maracatum. Mais na frente, nós temos esse detalhe, a famosa escola de samba Preto Velho. Todos os domingos, nesse espaço, também há apresentação de samba.